Minha vida A um outro E eu sei Que não te quero Desse amor que eu te dei Ainda tenho mais pra dar Estarei por todo o tempo A te esperar Esse alguém que tanto queres E que só te faz chorar Sei que ele não te ama Como eu E essas lágrimas de dor Se quiseres enxugar Estarei por todo o tempo A te esperar Eu também estou chorando Mas são lágrimas de amor Tentando em vão Tuas lágrimas secar Estarei por todo o tempo A te esperar Estarei por todo o tempo A te esperar Estarei por todo o tempo E aí E aí